Olá pessoal, como estamos? Após algum tempo aí parado nos vídeos, acho que mais duas semanas, está bem corrido outras coisas aqui, e tem vários projetos em paralelo, e esse daqui que a gente vai falar hoje é um projeto que já está há alguns meses, 11 meses que eu apresentei, na verdade mais de 11 meses, mas que eu apresentei um vídeo para vocês inicialmente foi 11 meses atrás, um vídeo bem inicial ali, que eu estava começando a mostrar os resultados, de fato ele já existia um ano de desenvolvimento, porém o resultado eu estava mostrando ali, só que ele é um projeto que ele está bem devagarinho, ele já é de uma vida, ele vem de 2015, o storyboard de 2015, é o projeto do cara velho do jogo, vocês sabem, na comunidade de MSX eu já joguei isso em alguma época, na época, na época lá, 2015, 2016, mostrei os storyboards, depois eu acho que no decorrer do projeto eu vou mostrando, vou mostrar no meu blog, também o resultado, o storyboard, como foi desenvolvido também, não só isso, vai ter a parte técnica, mas agora de imediato, o que eu queria mostrar aqui, um update de alguns meses, né, já tem uns 6 meses que eu fiz isso, e já melhorei muita coisa, só que eu dei uma parada, é, porque por conta da correria do dia a dia e outras coisas, e esse projeto eu quero que ele seja bem feito, ele não tem prazo, mas acho que o primeiro estágio, se eu fizer daqui a um ano mais ou menos, e entregar ele daqui a um ano, vai tá bom já, não vou falar nem que eu vou finalizar o jogo em um ano, mas pelo menos um estágio, e aí depois daí, eu vou ver a receptividade, vou ver se eu continuo pra outros estágios, ou se eu faço uma versão final já com o estágio, ajustando algumas coisas, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, eu jogo ao cara velho, eu já tinha mostrado o primeiro inicial pra vocês, né, eu tinha mostrado na época lá o jogo, um pouquinho do código, aqui tá melhor porque vai dar pra eu mostrar aqui a estrutura de alguma coisa, de como eu tô fazendo, né, de como tá sendo feito, e é isso aí, acho que a ideia desse vídeo é mostrar um avanço que teve também bastante, bastante, ficou bem legal, já está jogável, né, jogável assim, até um certo ponto ele tá jogável, e aí eu, vamos ver se dá pra, pra já dar uma, mostrar algo aqui. Então, a primeira coisa que eu tinha mostrado, falado pra vocês, é que nós tínhamos o jogo, cara velhos, e tinha também uma engine que eu tinha criado, que era Sunlight, né, então a Sunlight basicamente é isso, eu dei um refactoring nela, não em código ainda mais, ou em organização, né, então antes ela tava tudo num namespace só, ou ela tava separada, eu já tinha começado a separar por namespace, porque ela tava ficando tão extensa, né, você tem uma parte de base aqui, ó, entidades básicas, qual cor, viewport, um objeto básico aqui, que todos herdam, né, aqui, por exemplo, a parte de canvas, né, pra você desenhar, então, tem toda uma estrutura aqui de canvas, que tem uma hierarquia aqui, que é, quem é de jogo, de desenvolvimento de biblioteca sabe os conceitos, né, então, aqui é uma superfície, né, você escreve na superfície, você desenha a parte assim, como se fosse uma superfície mesmo, um canvas mesmo, onde você escreve, você desenha o que você quiser ali, né, tem a parte de colisão, ó, eu já fiz um collider, quem é de Unity sabe esses conceitos, tem um gerenciador de colisão, que ele faz, ele funciona bem, ele é bem básico ainda, ele só gerencia colisões quadradas, mas já gerencia, né, como é nos videogames antigos, né, então, você vai ter que usar muita, muita, vamos dizer assim, criatividade pra que a sua colisão pareça perfeita, por exemplo, se vocês perceberem quem é da comunidade de MSX, e o jogo R-Type, a colisão dele é pífia, é muito ruim, né, e apesar do jogo ser bacana, ele tem umas limitações lá, em questão de scroll e tudo mais, mas a colisão dele não é nem o scroll que é ruim, a colisão dele é ruim, você percebe que às vezes você passa perto do inimigo, o inimigo nem te acertou, mas ele te acerta, porque a colisão é ruim, não é bem feita, né, ali, o que que acontece, naquele jogo lá, a colisão é feita por software, se fosse feita por hardware, ia ser perfeita, porque nesses computadores antigos, você tem a possibilidade de fazer, de checar colisões de sprites por hardware, mas como o número de sprites é limitado nesses jogos, quanto mais inimigos você coloca na tela, fica impossível o hardware gerenciar os inimigos, né, que saia as colisões, né, não dá pra você colocar muitas coisas na tela por limitação de hardware, então, é, fica difícil, mas quando o jogo, ele, ele, muitas vezes ele era portado de arcades, e tinha muitos inimigos, e o R-Type era um desses, então os caras tinham que, meio que usar a criatividade, ou seja, então eles traziam controle pro software, né, faziam esse mecanismo de controle de colisão, mas só que funcionava razoável, mas não funcionava perfeito, né, então, é, é, esse daqui é um sistema de colisão que tá funcionando bem, né, vai depender da minha criatividade de criar os sprites, pra que os sprites caibam certinho no quadradinho ali, né, não fiquem espaços em branco, eu acho que esse que era o erro do R-Type, a área dele era, ou ele detectava mal, porque o software era mal feito, mal escrito, ou é porque a área desenhada era um pouquinho menor, a área que tinha o inimigo era um pouco menor do que a área do, 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 do sprite, de fato mesmo, então, determinava que esse gap daqui era, 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 é, interpretado como sprite, né, um espaço vazio ali, então você tem que preencher, pra esses sprites em software, tenta usar ele o máximo possível ali, encostando, o, fazer o seu sprite caber numa área quadrada, o máximo possível, porque vai ter esses gaps, principalmente nas quinas, né, pelo fato de ser quadrado, às vezes o seu, seu inimigo, ele é arredondado, então, quando ele encostar numa quina ali, é, é, ele vai detectar a colisão e vai explodir, aí seu inimigo vai explodir na tela e tudo mais, mas tenta fazer o máximo possível, foi a técnica que a gente está usando aqui, de criar os sprites o mais arredondados possíveis, mas você vai perceber que eles são, eles cabem numa área, dá pra perceber que eles são objetos que por mais arredondado que eles sejam, eles caberiam, eles cabem numa área quadrada, então é muita técnica que você tem que usar pra esse tipo de, quando você está desenvolvendo, né, então, é, temos aqui parte de colisão, então, aqui na Sunlight, ela, ela pode gerenciar colisão, né, então, ele tem o Collision Manager básico aqui, você, o Collider, né, você pode ter, hoje, acho que os, são quadrados, né, aqui, ó, tem até, é quadrado, é retângulo mesmo, né, mas é lógico que no futuro eu vou poder até criar polígonos, aí a área de colisão vai ficar mais complexa, fica mais pesado pra detectar colisão, e esse é um calcanhar de Aquiles que eu lembro que, na época quando eu estava envolvido com Unity, né, com o pessoal que fazia Unity, fazia jogos em Unity, eles mesmos falavam, olha, Collider é pesado, Collider é pesado, mas ninguém sabia explicar, sabe, o pessoal era muito design, né, mas era pouco técnico, eles não sabiam explicar por que que era pesado, mas é porque você tem, é, é, se, por exemplo, eles tentavam fazer colisão perfeita, fazendo um polígono seguir a uma área retangular, depois arredondada, pegar o, 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 o personagem inteiro, e aí fica pesado mesmo, dependendo da máquina, dependendo do número de sprites que você tem na tela, hoje nas máquinas e agora eu acho que elas fazem isso brincando, né, acho que até mais de 10 anos atrás, até que sa, talvez até do início dos anos 2000, mas assim, mesmo assim, elas ainda são pesadas, acho que é uma parte que é calcanhar de Aquiles até hoje, né, quem resolve isso é a máquina mais do que o software, o software, se o software for mal feito, a máquina é muito boa hoje, então, passa batido, mas isso, tudo isso dá influencia no FPS, pode ter certeza, tá, é, aqui colisão, temos aqui, é, a integração com o Raylib, né, então, um back-end de renderização lá por baixo do pano, é, quando eu comecei a criar essa engine, eu optei, eu ia usar a SDL, que era a mais famosa, que eu conhecia de 10, 15 anos atrás, né, mas eu descobri a Raylib, a Raylib é excepcional, excelente, uma das melhores engines, mais conceituadas atualmente, a SDL ainda continua sendo excelente, mas, é, num primeiro momento eu falei, cara, a SDL é ótima, é, ela engloba tudo que a gente precisa, inclusive a parte de som e a Raylib também, mas eu quero aprender uma coisa nova, todo mundo estava falando bastante, todo mundo não, muita gente falava bastante, muito bem da Raylib, e eu falei, vou usar a Raylib como back-end, né, o, o, a Sunlight, ela é agnóstica quanto a back-end de renderização, mas hoje tem uma camada que implementa a Raylib, então nós estamos usando a Raylib, lá quando eu terminar esse projeto, no final quiser, é, vou dar uma limpa, vamos criar a Github, vamos começar a liberar isso daqui para o público, é, eu vou, talvez eu crie um back-end baseado na, implemente um back-end, né, implemente as abstrações aqui que eu tenho para, para SDL, quem sabe, vamos ver, só para ter uma alternativa também, né, mas a Raylib, ela está contemplando tudo que a gente precisa, né, e isso aí, aqui tem a parte daqui específica, né, input handlers, né, e aí tem uma parte da implementação de Raylib para input handlers, mas tem uma genérica aqui, né, e aí vai, né, para controle de teclas e tudo mais, isso tudo é da, da, da Sunlight Engine, que é essa minha engine que eu tô fazendo, e aqui a renderer também, ó, a renderer, isso, o renderer é aquela parte, é, é da Sunlight também, ou seja, você tem um mapa que você carrega via Tilead, né, Tilead é um renderizador, é um renderizador de mapa, mapa, não, é um, é uma, um software que você, é, é, monta seus mapas nele e ele tem um formato de arquivo TMX, que acho que é do próprio Tilead deles, mesmo que criaram esse formato, na verdade, nada mais, nada menos é o Tilead de uma estrutura de dados, só, é uma lista ligada, onde ele, ele, ele renderiza toda essa, o que tá acontecendo na tela com base, é, é, no que você tem nessa lista aí, tá, então, é, constantemente ele fica varrendo, você, o software, ele fica ali num, num loop infinito, varrendo essa lista e mostrando e renderizando esse mapa aí, né, então, é, o World Renderer é isso, tá, ele controla, ele não só renderiza esse mapa, mas ele, ele renderiza esse mapa dentro de um viewport, então, você tem um viewport ali, e se o, se a sua nave, se o seu objeto começa a sair pra fora desse viewport, ele faz esse, 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 essa movimentação até chegar no final do mapa e, ou no começo do mapa, ou chegar no fim, na parte do topo, né, pra parte de baixo, né, nos quatro cantos, né, então, ele gerencia isso também, esse World Renderer é, 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 é o que eu chamo de renderizador de mundo ali, né, então, é, é, nele você, ele também tem uma parte aqui que renderiza polígonos, é, retângulos, coisas básicas que isso daqui vem do próprio Tilead, né, então, o Tilead, você consegue desenhar coisas no seu editor de, de mapa, você consegue desenhar figuras, você consegue desenhar linhas, é, objetos, assim, primitivas gráficas, e aí, o seu renderizador tem que saber renderizar isso, então, a, 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 a Sunlight sabe fazer isso, é que eu implementei toda uma, 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 toda essa lógica que tive que implementar, voltar na época da faculdade ali, implementar o algoritmo de Brezenham pra linha, né, e aí, os polígonos, esses, esses outros aqui todos, eu uso, eles terminam usando a minha própria implementação de desenho de linhas, por que isso? Porque, como eu trabalho com viewport, né, eu tenho que controlar se eu sair fora desse viewport ou não, então, eu trouxe o controle pra mim, né, então, quem sabe, lá pra frente, eu tinha até conseguido fazer isso via, via Raylib pra ele não ultrapassar os, os boundaries ali, as fronteiras da, da, da área que eu queria, mas tava tão complexo que eu falei, cara, é mais fácil eu fazer um if, é, é, checar as, as fronteiras eu mesmo e criar meu próprio algoritmo, é muito mais fácil, muito mais fácil, e aí, no futuro, isso é, é, otimização futura, mas, a princípio, temos tudo aqui, ó, né, desenha tiles aqui, ó, esse é o cara que renderiza, de fato, o mundo, né, renderiza o, o que foi gerado no tile, né, é o world renderer, né, você pode fazer zoom in, zoom out, inclusive, isso é da própria, desse renderer aqui, tem uns, é, já tem uns, um shortcut padrão, que você pode, é, através de um, você se fazer um setup lá, falar, olha, com esse controle de, com esse, é, é, shortcut, essa linha, essa letra, ou essa combinação de letras, dá um zoom na tela pra mim, ou, dá um zoom in, zoom out, então, dá pra você fazer tudo isso aí, né, ele, ele é bem inteligente nesse sentido aqui, ó, ler, ler o mapa, né, tem toda aqui, ó, adiciona um sprite no mundo, então, você tem toda essa dinâmica de ir adicionando sprites, e aí, você interage dentro desse, desse mundo que você criou, né, dentro desse viewport, né, então, é bem legal, é bem, é, já tem uma camada básica aqui, né, esse world renderer é um dos nossos principais aqui, né, e, por último, aqui, eu criei um gerenciador de script, né, é um script processor aqui, e nós podemos colocar comandos, e é isso que tá dando a, 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 esse que é o grande Q agora, porque o engine já tá praticamente pronto, eu vou trabalhar muito em arte, vou trabalhar muito em, 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 a parte arte, a parte de som, é, é, otimização, é lógico, pra esse primeiro estágio, eu acho que ele vai servir pra todos os estágios, já é um engine que vai servir pra tudo, e o grande segredo, a partir de agora, é os scripts, né, então, eu criei aqui um, 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 processador de scripts, né, que ele vai executando, a medida que o software tá rodando, ele tá executando lá também, então, você tem comandos aqui, ó, wait, então, você pode falar, pô, dá um, dá uma espera aí de 10 segundos, enquanto tudo tá acontecendo, ele, você, o script tá em wait, ele não, ele não avança mais no scripting, o resto continua acontecendo, né, e aqui você tem um outro comando aqui de mover sprites para tela, e aí você, entera, ele já move sprites para tela, e você fala, pô, quais sprites, né, ele recebe um parâmetro, que sprites que você quer mover para tela, tal, pô, aí ele vem, traz tudo isso daqui, e, 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 e aí começa a dinâmica, né, tem um comando de loop, né, loop e end loop, então, você pode dar um loop, dar um id para esse loop, end loop, id do loop, então, ele consegue fazer loops, inclusive, acho que até loop alinhado, né, né, label e goto label, então, você consegue fazer, saltar de uma, de uma, de um fluxo para outro, né, lembre-se que o goto usar com muita parcimônia, viu, mas é importante, então, esses daqui são os comandos básicos aqui, dá até para fazer uma linguagem de fato mesmo, porque agora, o que acontece, tem a, tem a, os comandos básicos, né, de espera, acho que é o que a gente vai precisar mais, espera, move inimigos para tela, tipo, espera 10 segundos, move alguma coisa, aí move, aí ele começa, tem, ele tem a dinâmica própria, esses, esses sprites, né, isso daqui é no código, é hardcoded mesmo, não tem muito o que fazer, né, não que não tenha o que fazer, talvez até desse para trazer para dentro o description, mas é, eu estou simplificando, então, a lógica de, 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 de movimentação dos inimigos está dentro do programa da, da, do cara velhos, né, não é nem da Sunlight, é, aí eu movo isso daí para o cara velho, lá, para o módulo do cara velho, isso daqui é da biblioteca apenas, só, da Sunlight, então, ele tem, ele está te dando coisas genéricas, move sprites para tela, loop, end loop, depois a gente vai ampliando isso daqui para o, para o, no decorrer da coisa, e dependendo do caso, a gente pode até criar uma linguagem mesmo de script que mapeia para esses comandos aqui internamente no processador, né, pode até ser feito, né, uma, uma linguagem de fato que gera um bytecode, e aí a gente processa esse bytecode dentro do programa, né, então, você pode passar parâmetros, comandos com parâmetros, comandos com dois parâmetros só, né, é, e é isso aí, é bem simples mesmo, é uma fila, é uma estruturalidade simples, bem simples, não sei se é simples, acho que é média, né, e ela controla também, aqui tem a parte de, de timeout e tudo mais, então, é, é, tem tudo isso aí, mas é bacana, né, então, é, tem aqui o 8 mili, depois vou até revisar isso daqui, isso aqui, passei aqui, bateu uma pulga atrás da, da orelha, através desse 8 mili aqui, vamos lá, mas vamos voltar lá no, no nosso, e aqui sprites, por fim, aqui, ó, par de sprites, então, né, tem a primitiva de sprites, você pode trabalhar com o sprite, e o sprite pode ser uma sequência de sprites, aí, para fazer animação, esse sprite, ele suporta isso, né, ele suporta um sprite, uma sequência de sprites, então, ele, automaticamente, ele já pode ficar até animando, né, ele já tem essa lógica de animar, automaticamente, ou dependendo da, para onde você virar, ele faz uma animação, à esquerda, à direita, então, ele tem toda essa técnica aqui, ele tem, é, essas, essa, esse facilitador, então, esse é o nosso Sunlight aqui, e aqui é a nossa parte do, aqui, de fato mesmo, aqui é uma lib, tá, aqui é um projeto à parte, tá, tá, tudo, tá, tudo aqui na mesma workspace, mas esse daqui é um projeto à parte, tá, quando eu separar, né, ele tem até um semake para ele, né, um semake para ele, e aqui, o, o, cara velhos tem um semake para ele, também, que termina usando a biblioteca Sunlight aqui, né, então, a, você tem aqui, ó, todo, tem um main aqui do, esse é o, esse é o programa main, ó, o cara velhos é só isso aqui, né, se fosse só isso, né, mas, lógico que tem aqui a bolsa toda da biblioteca lá por baixo, né, e, e, aqui você tem aqui, ó, o mundo que você, que eu tive que escrever, né, tipo, é, inicializar, inicializar os input handlers, que que vai, quais são as teclas que eu tô usando, é lógico, vai ser ter controle também, né, aqui, ó, A rotina de atirar, aqui a rotina de movimentar para cima a navinha, ó, pra baixo, esquerda, direita, né, Aqui, ó, é, tem mais coisas aqui, ó, daqui, ó, carregar o primeiro estágio, a, aqui, explosões, aquele que carrega a, o Sprite na navinha, com as explosões, e tudo mais, ó, tem toda uma jogada aqui, ó, toda uma todo um código aqui ó aí eu vou ver os satélites para até ela tem toda a mover os inimigos né que aí tem vários tipos aqui ó você pode mover ele entrelaçado você pode mover ele girando você tem você tem várias vários estilos aqui de trazer os inimigos para tela mas é bem bacana porque isso daqui qual que é a dinâmica o qual que é o game play é meio que a leste sabe vocês que são de MSX e daquela época de 8 e 16 bits vocês sabem que esse é o shooting up né horizontal é vertical né vertical vertical e os inimigos vinham do lado vinha por cima vinha por baixo então tem toda uma é a mesma gameplay né basicamente é um game play de a leste que o a leste se vocês olharem ele foi fortemente baseado em star force que inclusive eu tá eles o os assets que nós estamos usando você já viram no primeiro vídeo estávamos usando do do star force ainda estamos usando bastante coisa mas as na nave já não é mais era star force e tiriam agora é menos já tiriam eu tirei as partes do que eu tirei a star force ainda estou usando o background mas no final da história tudo vai nós vamos fazer nossos próprios background mas já fizemos alguns aqui tá então aqui ó movimentação de sprites aqui já tem ó aqui ó um tipo de movimentação senoidal à esquerda senoidal esquerda direita normal tem vários tipos aqui ó dependendo do que você faz é uma formulinha diferente é bem legal tá vendo é bem simples mesmo bem rapidinho aqui ó só esse isso daqui movimentos inimigos para tela tá baseado em tela em formulinha de seno e cosseno né vamos lá é o que é bacana vamos 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 tentar mostrar aqui para vocês ó um bom exemplo aqui ó é que eu tinha falado dos scripts era isso aqui ó hoje o meu script ele tá bem simples antes eu tinha feito um script maior só que agora é tinha era hardcoded agora não como é um script customizado então eu eu vou tá fazendo o primeiro estágio aqui vai ser hardcoded é lógico eu tô falando aqui ó então espera dois segundos antes de mover um está um inimigo para tela espera mais cinco segundos antes de mover mais a um outro conjunto de inimigos na tela né espera mais tantos segundos até mover tanto mais o que para tela mas tal coisa para tela e aí vai né e aqui eu posso mover random né aqui o último ele vai remover random né então basicamente acho que vai fazer só uma vez isso daqui porque é um script né e eu acho que é assim que funciona eles devem medir o tempo de um estágio né eles falam ó chegou nessa parte aqui chegou no final deu tantos segundos é tudo medidinho né eu acredito que nos jogos antigos era assim né depois de um tempo você via que aparecia alguns inimigos depois de outro tempo aparecia outros então eu tô seguindo a mesma mesmo gameplay eu não tô inventando é uma cópia do game o gameplay é game design assim gameplay eu tô fazendo baseado em escolas estabelecidas né de shopping estabelecido então estamos seguindo nessa linha aí no futuro acho que a gente vai ampliar um pouco mais né melhorar fazer algumas coisas mais dinâmicas por exemplo o próprio riverhead não era tão a era mais aleatório chegava um tempo que começava a gerar coisas aleatórias no começo era sempre a mesma coisa né os primeiros segundos era a mesma coisa depois de um um tempo virava aleatório né então aqui também aqui tem a movimentação de objeto de objetos na tela é aleatório é que no 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 riverhead ele montava inclusive a tela aleatória né no meu caso eu não vou fazer isso então aqui é um comando básico no mínimo ele vai ter inimigos por 5 7 10 12 17 com os vinte e e poucos segundos 25 quase 30 segundos ele vai mover coisas na tela e vai parar por quê porque ele tá seguindo esse script aqui a não ser que eu possa fazer um comando aqui né é colocar mais comandos aqui para ele ir avançando até chegar no final da tela tela se não me engano ela tem um tamanho que deve dar uns 15 ou 20 segundos 20 segundos não deve dar uns dois minutos de tela então temos dois minutos minutos nesse estágio pelo menos né então dois ou cinco minutos não sei então é algo assim mas vamos ver como que ficou né nós já temos bastante coisa no primeiro vídeo vocês só tinham inimigos aleatórios vindo para tela e a navinha andando ali vocês viram a navinha né não tinha colíder não tinha nada né não tinha colisão não tinha colisão agora coloquei já na 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 biblioteca colisão é tem tem uma série de coisas aqui e agora vai ser refinamento a partir daqui vai ser criar melhorar a arte depois fazer o som e eu acho que basicamente é isso aí e fazer polimento finais pelo menos para essa primeira estágio vamos tentar debulgar aqui para vocês verem aqui aqui ó a minha já conhecida mais ó e aqui ó a navinha já é uma já é uma caravelinha lembra o pai aqui a colisão você já vira colisão ó Aqui, ó Eita Aqui Aqui teremos alguns segundos De inimigos, pronto, mandando Porque aquela sequência daqui eu expliquei Ele espera tanto tempo, manda alguns inimigos Espera tanto tempo, manda alguns inimigos Espera tanto tempo, manda algum tipo de inimigo Até que chega no O último é Randon E aí acabou, no mínimo ele tem Alguns inimigos aqui, Randon Acabou eu posso agora ampliar o meu script, e é isso que eu vou fazer, a grande jogada agora é criar dinâmica de inimigos, colocar outros tipos de inimigos na tela, criar dinâmica com inimigo vindo pela lateral, por baixo, circular, e aí eu vou colocando isso no script, olha, a cada tanto tempo faz isso, cada isso faz isso, então pode ter até alguma certa inteligência depois lá no script, para ele ou fazer alguma coisa, ou fazer alguma outra coisa, não sei, mas aqui, acabou, basicamente ele seguiu o script, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, vamos ver aqui, script processor, nem é isso aqui, vamos ver aqui no scripting, pegar .h aqui do scripting processor, é isso aqui, ele tem o goto, né, label, goto label, eu acho que o goto, deixa eu até ver, faz tempo que eu não mexo com isso, eu estou, é, aqui, ó, loop, né, ele pega um comando, eu acho, pega um id, é isso aí, e depois um end loop, é isso aí, é isso aí, é isso aí, vamos ver, vamos tentar colocar aqui, vamos fazer um goto, né, ele vai pegar um parâmetro, label, goto label, vamos ver, vamos ver se, quem sabe, faz ao vivo, acho que eu já fiz alguma coisa disso, eu vou fechar algumas coisas aqui, vamos ver aqui, ó, é, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vamos ver se, vamos testar já, estamos testando aqui, se não funcionar, já temos um bug para corrigir, ó, ou é porque eu não estou sabendo usar também, tá, pode ser isso daqui, ó, vamos tentar aqui, ó, colocar um goto aqui, ó, para ele, nunca, para ele ficar aqui, ó, label 1, então, colocando um id para esse label, né, então, aqui, ó, não é goto label, é label, então, eu vou definir um label, aqui, label, e eu adicionei um label aqui, ó, é, é similar ao label de um goto mesmo, né, coloquei, chamei esse label de 1, e, vamos agora colocar um goto label, vamos ver se vai funcionar, vamos ver, vamos fazer um teste, já, para se o nosso script já está funcionando, ó, aqui, ó, vou to label 1, então, ele vai, o que que ele vai acontecer? ele vai ter um label aqui, ele vai definir um label, entra no wait, move alguns inimigos aleatoriamente na tela, e volta para o label 1, ou seja, ele vai ficar aqui, vai ficar eternamente aqui, ó, processador, processador de, agora, no último inimigo, ele vai ficar eternamente aqui, nesse label aqui, vamos ver se funcionou, é, aqui, buildou, vamos ver, vamos ver se funcionou, vamos ver se funcionou, eu acho que eu, acho que eu tinha testado isso daí, mas já faz tanto tempo que eu não mexo, que não dá para saber, tá, aí, ó, ó, que legal, já temos, ele joga aleatoriamente, é lógico, vão ter vários tipos de inimigos, diferentes, de sprites diferentes, por enquanto, a gente fez só esse satélite aí, existirão outros inimigos, com outras movimentações, é, é, oita, nós, ele, nossa, arrebentou, hein, olha só, eu acho que tem um bug aí, naquele que eu joguei, ele não está esperando, eu acho que ele não está esperando, 5 segundos, vamos ver, aqui, ó, ele deu, voltou para cá, e ele não esperou, talvez ele esteja pulando, esse comando aqui, ó, né, vamos ver, eu vou pôr mais um comando desse, porque aí eu já sei que tem um bug, ó, provavelmente ele está pulando, o próximo comando, é isso aí, é um bug, esse daí, é bom que a gente já pegou, ó, vamos fazer assim, ó, colocar dois comandos, um de um segundo, e outro de cinco, então, provavelmente ele vai, vai, vai pular o de um segundo, e vai direto para o de cinco, né, opa, opa, aqui não, tem que buildar, tem que buildar, olha, pegamos um problema, hein, vamos ver, ó, vamos rodar aqui, mas legal, você viu que ele, ele gerou aleatório, né, gerou aleatório, mas ele pulou o comando de, de esperar cinco segundos, é isso, acho que é um problema no processador, processador, em vez de ir para o próximo comando, depois do go to, ele pulou um comando, e foi para o próximo do próximo, é um bug mesmo, eu acho que tinha esse bug, eu já tinha marcado, e não, não corrigi, ó, eu acho que já foi, viu, é isso mesmo, vamos, vamos esperar mais um pouquinho, aí, ó, é isso aí, ele está pulando um comando, achamos, na live, pegamos aqui, pegamos um bug, na engine, na sunlight, no processador de eventos, de comandos, né, descript, processador de script, tem um bug, vamos corrigir, hoje, mas, ó, está funcional, está vendo, agora ele entrou naquele looping, lá, que a gente acabou de colocar, o comando loop, né, ele, ele volta para aquele comando, e fica ali, agora ele vai ficar eternamente ali, né, que legal, ó, que bacana, ficou bem legal, aí, ó, colisão, tá, ó, colisão, então, eu acho que é isso aí, o que eu queria mostrar para vocês, era esse, esse, é, o engine aqui, ó, vocês já viram que do último, do último, ele não tinha, ele não tinha, aqui, ó, que legal, está vendo, enquanto ele está piscando, ninguém acerta ele, eu coloquei essa lógica também, ó, ela fica piscando, enquanto ele pisca, ele está invulnerável, então, tudo, tudo da escola de 8 bits, e 16 bits, viu, gente, nada que invenção de moda, não inventei, nada, eu estou desenvolvendo a engine, estou desenvolvendo o jogo, eu quero que seja um jogo inspirado, mesmo, nessa escola, principalmente, de Star Force, e a Leste, e companhia, a Leste é cópia de Star, não cópia, né, é muito, eu acho que ele é muito melhor que o Star Force, mas ele tem todos os elementos de Star Force, ele bebeu na fonte, para sempre de Star Force, né, então, acho que por isso, até que eu comecei usando os tiles de Star Force, porque eu gosto de Star Force também, eu gosto mais de a Leste do que de Star Force, mas eu reconheço que Star Force é o grande inspirador, de a Leste e companhia, né, esses jogos todos aí, né, foi um jogo bem famoso, Star Force, ele, ele, em 82, ele, a empresa era Tecã, né, que depois foi conhecida, ficou bem famosa, com o nome Sunsoft, que fez Batman, do Nintendinho, e fez vários outros jogos aí, é, famosos, e que são reconhecidos até hoje, acho que a Sunsoft ainda, não sei se ela virou um grande player, talvez algum outro ganhou, ela é uma japonesa, é uma empresa japonesa, que foi vendida para algum outro grande player, não sei se americano ou japonês, né, então, é, é, é isso aí, é uma, uma grande empresa aí, e, que fez o Star Force, e aí, aí que tá, esse é o cara velhos, né, eu queria apresentar, esse Engine, como já tá, essa, essa, atualização, nós melhoramos aqui, é, ganhamos assim, um renderizado, ganhamos um colisor, colider, temos tiro, daquela, diferente da, da versão anterior, mas pelo tiro, a gente, não poderia ter tiro, sem ter um, um colider, né, um gerenciador de colisão, então, não daria para fazer tiro, então, o gerenciador de colisão, ele é o responsável pelas colisões, de sprites, então, tudo aqui que você tá vendo é um sprite, então, um gerenciador de colisão, ele tá gerenciando a colisão, de tudo que tá acontecendo aqui, eu falo pra ele, eu falo, olha, essa minha navinha, pode colidir com qualquer outras coisas, né, o meu tiro, não pode colidir comigo mesmo, então, o gerenciador de colisão, ele tem essa inteligência, né, eu explico pra ele, quem é quem, quem, com quem ele colide, então, assim, as naves colidem comigo, e os meus tiros colidem com eles, com elas, né, com as outras naves, então, é isso aí, funcionou, técnica de animação, ó, os sprites também, tem uma técnica de animação de sprites, eu consigo animar os sprites, eu posso ter um sprite com vários sprites, vários layers de sprites, de sequência de sprites, então, eu tenho um sprite aqui, e nesse sprite eu tenho um layer de animação aqui, eu posso ter esse mesmo sprite, ter uma outra, uma outra fachada, com vários layers aqui, então, eu só vou trocando as animações, esse, esse, aqui da, 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 cara velhos é isso, então, ele tem aqui uma animação, pra esquerda, pra direita, e tem a animação, qual que é o ponto central da animação, é essa daqui, aí, chegou no fim, tá vendo? Lá, aqui seria o inimigo final, né, então, você tem o, esse ponto de animação, né, você tem isso, você tem essas animações, né, aqui, aqui, aqui a animação, onde ele para, ó, tá vendo? Ele para no meio, eu falo qual que é o ponto central da animação, quando eu solto a tela, a tecla, ele volta pro, 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 pro meio, né, então, tem todas essas lógicas aí, dá pra brincar, esse sprite ficou bem, poderoso também, porque ele pode ter, eu posso chavear pra uma outra, animação nele, que é da explosão, ou poderia até ter uma outra nave, um outro formato de nave, no mesmo sprite, eu posso chavear pra uma outra, outro formato de nave, caso ela fique mais poderosa, eu coloco mais coisas nela, eu chavei pra essa outra, ela já muda a renderização dela, pra esse outro estilo, então, ficou bem bacana, dá pra explorar bastante coisa, dá pra, ficou bem legal mesmo, né, então, agora é só brincar mesmo, corrigir os bugs, achamos um aqui, e é isso aí, queria mostrar esse update aqui, dessa, do jogo, do cara velhos, e, e da engine também, espero que vocês tenham gostado aí, quem, é, aquela famosa perguntinha lá, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, né, que ajuda a gente a, a, tá sempre colocando novos vídeos, e tudo mais, é lógico que vai ter épocas aqui que, semana, eu tô tentando de lançar coisas por semana, cada uma, duas semanas, mas, às vezes, não dá, né, mas, sempre vamos tá colocando, sim, coisas aí, e, tô misturando também, mesclando com o blog, colocar, coisas lá também, né, esses, esses assuntos técnicos, eu vou tentar descrever por lá, e eu coloco a descrição aqui embaixo, né, então, espero que tenham gostado, e, dê um like aí no vídeo, se vocês gostaram, porque eu fico olhando pra eles, pros vídeos, pra saber que tipo de conteúdo eu vou, focar, né, eu tenho tido bastante feedback bom em todos os conteúdos, então, o canal, ele tá seguindo nessa linha aí mesmo, né, de fazer coisas, né, e esse é um projeto de fazer coisas também, então, vamos lá, né, e se você não se inscreveu, se inscreve aí que ajuda também, viu, um abraço, até mais.